Cibercultura surgiu a partir das redes digitais e diz respeito ao que as pessoas produzem no mundo digital. É a relação entre tecnologias de comunicação e a informação, configurando a cultura contemporânea. Reflete a universalidade sem totalidade. Universal porque promove a interconexão generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. Com a cibercultura, tem surgido o que chamamos de mídia do cidadão, onde todos são estimulados a produzir, distribuir e reciclar conteúdos. As expansões da cibercultura potencializam o compartilhamento, a distribuição, a cooperação e a apropriação dos bens de propriedade intelectual. A batalha para a conquista do espaço ainda está longe de acabar. Porém, os cidadãos virtuais já estão produzindo conteúdos pelos princípios da liberação da emissão, da conexão generalizada e da reconfiguração da indústria cultural. O que parece ser um caminho irreversível na atual cibercultura.